Instituições de assistência social em Teoflotone, no Vale do Mucuri, receberam uma doação de alimentos da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais. A unidade regional da organização comemorou a iniciativa que vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica da cidade. Pode balançar! Esse caminhão está carregado com alimentos. O veículo veio de Belo Horizonte. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista em Teoflotone diz que a doação faz parte do programa permanente de ajuda humanitária da Federação. Nós tivemos os problemas das chuvas em Teoflotone, nós encaminhamos ao presidente Nadine da FEComércio, que é o gestor do SESC Senac em Minas, sobre os problemas de Teoflotone e ele encaminhou para o SESC. São 5 toneladas de produtos. As instituições de assistência social em Teoflotone receberam as doações para serem encaminhadas a famílias necessitadas. Jorge diz que os vicentinos atendem mais de 100 pessoas na cidade. Os alimentos chegaram em bom momento. A gente agradece, inclusive, ao SESC comércio, com esses alimentos que estão vindo para aí, para ser distribuídos com as entidades, através do Mesa Brasil. E a Sociedade São Vicente de Paulo fica muito agraciada com isso, porque nós temos hoje 102 famílias que são atendidas pela Sociedade São Vicente de Paulo, do Conselho Central de Teoflotone. Então, para a gente é muito importante esses alimentos que estão chegando aí. A Federação do Comércio de Minas Gerais destinou 5 toneladas de alimentos do Programa Mesa Brasil para 8 instituições em Teoflotone. Mas, segundo o Sindicomércio, que é o agente distribuidor desses recursos, até o final da semana, mais doações deverão chegar à cidade. O diretor da Fé Comércio, em Teoflotone, diz que o Programa Mesa Brasil vai cadastrar mais instituições para ampliar a distribuição de alimentos até o final do ano. Nós acreditamos que vai ter uma intensificação, nós vamos dobrar ou triplicar o número de entidades. Hoje nós temos três hospitais, algumas creches, que recebem, já estão autorizadas, já estão cadastradas. É todo um controle que é feito pelo SESC para que esses alimentos tenham uma utilização muito boa. Pois bem, que legal, né?